Uma das funcionalidades dessa máquina nova que nós temos aqui na clínica da Espectra Média, a função jato de plasma. Na verdade, o que acontece? A gente emite uma energia, aqui eletromagnética, que num espaço entre o tecido e a ponteira, ele vai gerar uma ionização, um ozônio, como se fosse um mini raio que vem ali da nuvem até o chão. E essa situação desse jato de plasma vai cauterizar, vai tratar lesões. Que lesões são essas? As verrugas genitais, seja de HPV ou as verrugas simples, pequenos cistos que podem acontecer, aqueles cistos amarelinhos que ficam aparecendo na vulva, outras lesões, com exceção das lesões vasculares, todas essas lesões de pele podem ser tratadas com jato de plasma na funcionalidade da ginecologia. Também isso é muito utilizado na estética pelos dermatologistas em outras ocasiões, mas dentro da gineco. Nessas lesõezinhas de vulva, a gente consegue fazer um tratamento com bastante qualidade e sem muitos riscos e complicações para o paciente.